Ok gente, vou ensinar pra vocês como dar reset em todo o aparelho da Samsung Esse aqui vocês apertam no power aqui e ele não está ligando até ficar branquinha Percebe que ligou, mas não está mostrando nada, beleza? Percebam Só clarei um pouco na tela Vou ensinar pra vocês, vocês apertam aqui Os dois botões mais e menos do volume e o power Beleza? Uma vez só Quando ele der uma vibradinha Que ele for pensar em reiniciar, vocês desligam a tecla menos, beleza? Tira a tecla menos e segura na tecla mais e power E fica pressionado Ele pra tela, pra gente dar um reset nele, entendeu? Porque ele só vai agora no reset Beleza galera? Isso aqui é pra qualquer aparelho da Samsung Mozão, faz favor pra mim Mozão Dê pausa aí no seu vídeo pra não sair aqui no... No vídeo aqui, viu Mozão Obrigado Mozão Galera, pra você ver como as coisas aqui em casa está tão boa Até Mozão está comparando, beleza? Mostra ali Mozão pro pessoal Olha lá Mozão, tira o plano da cara Mozão Nós estamos esperando o século 21 O celular já ligou Ok galera, tá aqui Consegui a resolver o problema, beleza? Tá aqui o telefone funcionando Agora galera, se vocês quiserem formatar ele, entendeu? Aí é só fazer o procedimento que eu disse e soltar duas teclas Aí ele vai acabar fazendo o reset Vocês escolhem a opção e fazem o reset, entendeu? Isso aqui é um serviço que os pessoal costumam cobrar 150 reais aqui na minha região Mas aí estou passando a dedica pra todos vocês, de gracinha Mostra um pouquinho de longe pro pessoal ver Olha aí, Mozão na tela O telefone aqui é do Mozão, beleza? Mostra lá Mozão comendo pro pessoal ver de casa Mozão está se escondendo pra ele no século 21, galera Ei, ei, ei Ela aprendeu isso em pé no século 21 Valeu galera, até o próximo vídeo, viu? Curtam aí, deixem seu like aí Que eu estarei aqui mostrando mais vídeos pra vocês, viu? Espero que tenham conseguido ajudar alguém com essa dica Até o próximo vídeo, galera Tchau